Quem é torcedor do Grêmio deve estar vivendo um fim de ano terrível, né? Será que o tricolor gaúcho vai ser rebaixado mais uma vez dentro da sua história? Isso pode acontecer hoje. O Grêmio recebe o São Paulo na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. Precisa vencer para continuar tentando fugir do rebaixamento para a Série B do ano que vem. Será que vai dar imortal? Ou será que o tricolor paulista vai atrapalhar os planos do Grêmio? Claro, o resultado desse jogo a gente traz para você aqui no leiagora.com.br